Na manhã de hoje, o homem que era considerado suspeito de matar a própria mãe em Acopiara, no interior do Ceará, foi encontrado morto no Matagal. Isso mesmo, hein? Natan Gomes vai contar os detalhes pra gente. Vamos lá. As imagens mostram que o corpo foi encontrado em um local de difícil acesso. O crime foi na cidade de Acopiara, interior do estado do Ceará. A vítima foi identificada como Pedro Lucas. Estava com inúmeras percurações provocadas por uma arma de fogo pelo corpo e também com as mãos amarradas. A vítima estava dentro de um terreno, nas proximidades de uma via férrea. Quando o corpo foi localizado, rapidamente, uma equipe do policiamento ostensivo lá da cidade foi até o endereço e constatou a informação de que se tratava desse rapaz que estava foragido há alguns dias. Agora, por qual motivo o Pedro Lucas estava foragido? A polícia revelou que ele é suspeito de ter matado a própria mãe, uma mulher identificada como nega. Pedro Lucas teria pego uma pedra e arremessado contra a sua mãe. A senhora não resistiu à gravidade do forte impacto e morreu. E isso gerou uma revolta muito grande nas pessoas que moram na cidade de Acopiara. E existe a possibilidade deste caso de achado de cadáver ter relação com o fato do filho ter matado a mãe. Quando o crime aconteceu, quando o Pedro Lucas tirou a vida da própria mãe, ele fugiu porque sabia que iria ter uma revolta popular lá na cidade de Acopiara. Porém, acredita-se que no momento da fuga ele tenha sido apanhado por diversas pessoas, foi levado até o local de difícil acesso, as mãos foram amarradas e nesse momento aconteceu a sentença do povo, que ficou bastante revoltado em consequência dessa situação. É muito importante a gente destacar que todas as apurações ainda estão sendo realizadas pela delegacia da cidade de Acopiara. Algumas testemunhas já foram ouvidas no local da ocorrência. Um relatório policial foi realizado pelas equipes do POG que atuam na região e esse foi o desfecho do Pedro Lucas, um jovem que tirou a vida da própria mãe, Nathan Gomes, para o Cidade 190.